Foi através de um trabalho de patrulhamento de militares do BPFROM, o Batalhão de Polícia de Fronteira, durante a quinta-feira. Após a abordagem a esse caminhão, os policiais encontraram 300 galões com 20 litros, totalizando 6 mil litros de agrotóxicos contrabandeados. O caminhão e os produtos foram encaminhados à Delegacia da Receita Federal em Santo Antônio do Sudoeste, já o motorista encaminhado à Delegacia de Polícia Federal de Cascavel.